Opa, tá matando muita gente com arma de elogio de perto. O povo de Israel tem que sair, pois assim eu não sei o que 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 eu não sei. Não sei o que eu não sei o que eu não sei. Ah, então pera bem aí, que eu vou te dar um capão aqui. Pai, eu vou te encontrar, pera aí. Não deu. Não deu. O povo diz, ah, eu tenho que cair, pois assim o Senhor mudou. Pai, olha, eu buguei, ó. Ó, pai, meu, ó. Tu me matou, pai. Tu me matou. Pera bem, que eu vou correr atrás de tu, é, porra? Sai da frente, vagabundo. Que eu vou pegar esse... Tu é agora. Ah, tu me matou de novo, diabo. Pera bem, eu vou te cacabirinho. Tu vai ver agora. Tu vai ver agora por ter me matado. Pera aí, pai, que eu vou ter, que eu tenho um presentinho aí pra tu. Ô, pai, se tu for uma pessoa aí na tua frente... Sai da frente, vagabundo. Opa, eu vou subir bem onde tu tá, pra tu ver. Só pra ver aí. Veio de bacalho. Eu ia subir bem aí, hein, pô. Ó, olha a tua aí, ó. Me matou duas vezes. Vai, mais uma? Bora. Tu me matou duas vezes. Seria bom se a gente tinha a gaspaçada, ó. Pai, eu não... Posso... Eu posso... Terminar uma partida e não cortar. Não? Pode fazer, pode ser. Tá bom. Cadê tu, pai? Que eu vou te matar aí agora. Pera aí, pai, que eu vou te matar bem agora. Pai, vou te matar. Só na frente, vagabundo Espera aí, pai, eu vou subir bem aí Cadê tu, pai? Olha tu aí, olha Pai, eu tô bem aí Me matou Sacar fogo, cadora Bota a cara, bota a cara Cadê tu, pai? Eu vou te matar agora Sai da frente, vagabundo Sai da frente Espera aí Espera aí, pai, que eu vou te matar agora Espera aí, pai Até que a mamãe o retiro Tchau, tchau, tchau Já lá, jáNS Já lá, jáira entrepreneurship Tchau Fim! Fim! Vai, Fim! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.